a nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta por que devo me abster de carne às sextas-feiras resposta é comum o pensamento de que apenas na sexta-feira santa seja preceito abster-se do consumo de carne no entanto a igreja nos manda abster monos de carne todas as sextas -feiras do ano desde que não coincidam com a solenidade litúrgicas o motivo para isso é que em todas as sextas-feiras do ano devemos reviver o mistério da paixão de Cristo e unirmos a ele fazendo alguma penitência corporal a penitência escolhida pela igreja para que pratiquemos é a abstinência de carnes de animais de sangue quente salva-lhe-a a